então aqui tá eu fiz as cinco correntinhas pulei 2 da terceira correntinha um ponto baixo ok então carreira 8 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto baixo tá 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no leque vou repetir o leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos um dois e três um dois três quatro correntinhas aqui eu pulo um aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro correntinhas então aqui moleque passa um leque de três pontos altos duas correntinhas três pontos altos que dois e três uma duas três quatro cinco correntinhas no espaço um ponto baixo 12345 correntinhas no espaço um ponto baixo 12345 aqui no leque novamente um leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas e aqui eu repito novamente por um no seguinte um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo e assim eu vou tá então aqui para terminar eu fiz o leque tá uma duas três quatro cinco correntinhas cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três e aqui no ponto baixo onde iniciei faço um ponto alto ok então agora carreira 9 uma duas três quatro cinco seis correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto alto tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no leque um ponto alto dois três pontos altos duas correntinhas vou vir aqui no próximo leque um ponto alto 2 e 3 uma duas três quatro cinco correntinhas aqui vou pular esse espaço vou vir aqui no espaço seguinte um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto alto nesse mesmo espaço uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui vou repetir no leque um ponto alto 2 e 3 duas correntinhas aqui no próximo leque mais três pontos altos 2 e 3 uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui eu pulo um espaço vem no espaço aqui seguinte um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui no final nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu vou contar 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto ok agora eu vou fazer a primeira carreira só que aqui vai ser intercalado tá bom uma duas três quatro cinco correntinhas aqui vai ser a carreira número 10 então vou trabalhar com ponto alto duplo nesse espaço 1 2 3 4 5 6 pontos altos duplo tá contando aqui com as correntinha fica 77 pontos tá aqui eu vou continuar fazendo o ponto fantasia duas correntinhas então aqui ó nesse espaço eu faço meu leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos duas correntinhas aqui ó bem no meio tá eu faço o meu leque tá a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui de ponto alto duplo eu vou fazer aqui também ok ok aqui eu vou seguir fazendo a segunda carreira tá uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto lá e três correntinha o leque de um ponto baixo até qualquer ponto aqui do leque e um ponto baixo 1112 13 14 15 16 e 17 que eu vou seguir fazendo a quinta vai começar com ponto baixo p não esquecendo que na carreira número 12 aqui você deixa um ponto baixo sem fazer pra seguir fazendo aqui o leque ok e é só repetir a mesma coisa aqui é só dar uma olhadinha aqui que vocês conseguem fazer aqui também então aqui eu fiz a carreira 11 12 13 14 15 16 e 17 tá e aqui na carreira 17 eu começo com um ponto baixo e termino com um ponto baixo ok então agora a carreira 18 vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 correntinhas o mirar então aqui no leque um ponto alto 23 pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas tomou lançada então aqui eu pulo esse espaço vem aqui no espaço seguinte faça um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas então aqui ó no leque faço um ponto alto 23 pontos altos duas correntinhas passo para o próximo leque aqui ok e vou repetir novamente 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 tá então é só seguir fazendo assim chegando ali no final eu venho mostrar pra vocês então aqui eu fiz os três pontos altos dentro do leque faço uma correntinha agora eu vou dar uma duas três quatro cinco lançadas ouvir aqui no ponto baixo e aqui vou tirar de dois em dois ok vai ficar assim então agora eu vou voltar essa primeira carreira aqui ó tá fazendo aqui então aqui eu vou começar com uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto alto 23 pontos altos duas correntinhas e aqui eu vou fazer o leque tá com 14 pontos altos duplos ok então é só seguir fazendo essa carreira e as demais então olha só como ficou ele é bem bonito esse ponto ok então é isso se vocês gostaram deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí